Olá, sejam bem-vindos e sejam bem-vindos ao Coloque o CTS, um espaço permanente dedicado ao campo interdisciplinar dos estudos de ciência, tecnologia e sociedade. O Coloque o CTS é, ao mesmo tempo, um espaço de reflexão, um evento virtual e um ciclo de debates. A proposta é que ele vá sendo composto, normalmente, por uma série de eventos em formato webinar. A primeira série do nosso ciclo de eventos é o resultado de um conjunto de cumplicidades antigas e renovadas, que culminam em um evento interinstitucional, envolvendo dois núcleos da Universidade Nova de Lisboa, o Grupo de Pesquisa em História, Territórios e Comunidades e o Programa de Pós-Graduação em Gestão e Políticas de Ciência e Tecnologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em parceria com duas universidades federais brasileiras, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com seu Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade, e a Universidade Federal do Paraná, com os Programas de Pós-Graduação em Políticas Públicas e em Gestão da Informação. Nesta edição de lançamento, denominada Primeiro Colóquio Internacional em Ciência, Tecnologia e Sociedade, contamos com um programa privilegiado, com encontros quinzenais entre março e julho de 2021, sempre no horário das 17 às 19 horas do fuso horário de Greenwich ou das 14 às 16 horas do horário de Brasília. A origem do termo CTS, Ciência e Tecnologia e Sociedade, remonta aos anos 60 e 70, e constitui enquanto campo interdisciplinar, na interseção entre Sociologia, História, Filosofia e Antropologia, dentre outros ramos. Nos últimos 50 anos, o campo vem demonstrando capacidade de congregar um conjunto de acadêmicos, especialistas e estudiosos provenientes de áreas disciplinares distintas, que se unem no esforço de compreender a ciência como instituição social, analisando a ciência e tecnologia enquanto produtos sociais historicamente situados. Os estudos do campo CTS vêm permitindo identificar os fatores econômicos, políticos e culturais, que têm influência sobre a mudança científica e tecnológica, ao mesmo tempo, contribuindo para promover uma visão crítica sobre a gestão do conhecimento e da tecnologia. O Colóquios CTS é um evento voltado ao compartilhamento de reflexões, resultados de investigação, intercâmbios e um diálogo interdisciplinar sobre temas aderentes ao campo de estudos CTS. E, para isso, conta com a contribuição de várias gerações de especialistas em diferentes temáticas. O objetivo é promover diálogos em temas de ciência, tecnologia e inovação, revisitando contribuições, tradições de pensamento e atualizando velhas e novas problemáticas. Além disso, o evento coloca-se como um espaço de cruzamento e interseção de diferentes perspectivas, aprofundando a reflexão tão necessária ao estabelecimento de pontes entre as diferentes preocupações e sensibilidades nos estudos CTS, no Norte e no Sul Global. Cada sessão do Colóquios CTS está organizada em torno de um tema genérico, relativo à dinâmica da ciência, tecnologia e inovação e diferentes prismas das suas inter-relações com a sociedade contemporânea. Entre eles, o campo dos estudos CTS na atualidade, o pensamento crítico em CTS, a ciência, tecnologia e inovação perante as epistemologias do Sul, a ciência, tecnologia e os estudos de gênero, a participação pública em C&T, a história das políticas de ciência, tecnologia e inovação, a governança da inovação, a inovação aberta, a ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento sustentável e a ciência, tecnologia e inovação e o cenário pós-pandemia na Iberoamérica. Agradecemos a todas e todos, oradoras e oradores, que aceitaram embarcar nesta jornada. Ficamos honrados com o aceite de cada uma e de cada um. Temos certeza de que teremos excelentes momentos de partilha e discussão durante esta primeira edição do Colóquio CTS. E desejamos a todas e todos que nos acompanham um excelente evento. Agradecemos a todas e todos que nos acompanham um excelente evento. Agradecemos a todas e todos que nos acompanham um excelente evento. Agradecemos a todas e todos que nos acompanham um excelente evento.